As mensalidades nas escolas de ensino particular pode aumentar em até 15% no ano que vem, bem acima da inflação, o que não é ilegal, mas pode ser contestado pelos pais. Mãe de duas filhas, a Cláudia já recebeu da escola o contrato para renovar a matrícula do ano que vem. Quando abriu o envelope, o susto aumenta de 15% na mensalidade de 2018, bem maior do que o índice da inflação que até dezembro não deve passar de 4%. Você acaba tendo que infelizmente cortar, cortar um cinema, cortar um passeio um pouquinho maior, uma viagenzinha do final de semana, você acaba tendo que cortar esse lazer para você poder dar o estudo. A lei que regulamenta o reajuste das mensalidades escolares no país não estabelece a inflação como limite, determina que o reajuste pode ser feito apenas uma vez por ano, é livre, mas não pode ser abusivo e que os pais têm direito a acessar a planilha de custos das escolas. O que a escola tem que fazer é comprovar, como eu disse, apresentando a planilha de custos com no mínimo 45 dias antes da data final da matrícula. Então os pais têm que ter acesso a essa documentação e se houver dúvidas, devem conversar com a escola, se as dúvidas permanecerem, devem procurar os órgãos de defesa do consumidor. Em Curitiba, o Sindicato das Escolas Particulares calcula que os reajustes fiquem em média entre 4% e 15%, valores geralmente destinados para cobrir reajuste de salários de professores e melhorias na estrutura. A gente sempre pergunta o porquê do aumento e essas respostas são sempre as mesmas, aumento dos professores, aumento na melhoria do colégio, ali no colégio, no caso, compra um terreno lateral para aumentar o espaço das crianças. A lei também não proíbe que as escolas cobrem uma taxa de reserva de matrícula para os pais, desde que o valor integral seja descontado depois na mensalidade. Assim como também não obriga que as escolas renovem a matrícula de alunos que estejam inadimplentes. Por isso, a negociação e transparência é sempre a melhor solução para os dois lados. Qualquer valor que seja cobrado neste momento deve ser descontado do valor da anuidade relativa ao período seguinte, então os pais têm que ficar atentos a isso também.